No sábado, Cabo Maciel esteve em Nova Olinda do Norte para participar dos festejos realizados na comunidade de Vila Flor. Lá, o parlamentar acompanhou a reinauguração de uma UBS e a entrega de uma ambulância para atender os moradores locais. Essa comunidade houve a reinauguração de uma UBS, onde eu observei ali a forma como o prefeito cuida dos servidores. Uma cozinha decente, um local de descanso para os servidores, toda uma estrutura com farmáfia, consultório odontológico, incluindo no consultório um aparelho de raio-x, ou seja, uma estrutura diferenciada para aquela região que é muito distante. Em seguida, o deputado se deslocou para Itacoatiara, onde acompanhou uma ação da SUAB. O órgão irá passar uma semana no município fazendo um levantamento das necessidades locais. A SUAB fará o cadastramento de mais de 600 famílias para um processo de regularização fundiária. O órgão também irá renegociar dívidas com abatimento de juros para moradores contemplados com ações anteriores. Nós fizemos um pedido ao governador Wilson, que nós temos 613 casas do conjunto cidadão no município e temos também o conjunto Novo Horizonte, que tem aí quase 400 residências nesse conjunto. E o governo fez um trabalho de igual forma no município de Parintins e eu pedi a permanência da SUAB por sete dias no município de Itacoatiara. E a gente participou desse lançamento, onde vai ser feito um cadastro, um novo recadastramento de todos os mutuários do conjunto cidadão. E do conjunto Novo Horizonte será dado desconto de 100, 98 e 96% nos juros para aqueles que querem pagar à vista, parcelar em 65 meses ou em 150 meses. Obrigado.